Pastor, eu estou subindo no altar e Deus não está me respondendo, o problema está no altar, não, o problema está em você que não repara Vou mudar de igreja, não precisa, vou mudar de ministro, não precisa, não, eu preciso só reparar o altar A cotovelo aqui está do teu lado, diga, Deus está mandando você restaurar o altar Mas sabe o que é poderoso? Termina aqui, os profetas de Baal, Samuel, ficaram a manhã inteira clamando Baal E detalhe, quem eram os profetas de Baal? Um dia foram profetas de Deus e se afastaram, se prostaram Por isso que Deus falou para Elias, ainda tem sete mil que não se prostou e beijou a boca de Baal, não se relacionou com Baal Porque antes de ser Fabão, profeta de Baal, eles eram profetas de Deus, aí dá o que? Uma confusão Por quê? Porque um dia eu vi ele profetizando para Deus, e agora eu vejo ele no mesmo altar e está profetizando para Baal Como é que eu sei que esse profeta que era de Deus, se perdeu e virou profeta de Baal? Se ele está no mesmo altar, simples, o Deus que eu sirvo, ele responde, Baal não Quem é evangélico recentemente? Quem se converteu há pouco tempo, levanta a mão, novo ou convertido? Temos alguns, quem tem mais de cinco anos de igreja? Mais da metade, quem tem mais de dez anos de servo de Deus? Alguns, alguns, os que tem mais de dez anos de igreja vão entender o que eu vou falar Tem pastores que ainda são pastores no Brasil, que eu não vou falar nome porque eu não tenho falta de ética Eles falam nome, eu não falo Tem pastores no Brasil, tem mídia, que são pastores desde essa época, de dez anos atrás Que eram pastores que quando pegavam o microfone para pregar, na pregação Tinha batido com o Espírito Santo, tinha cura, tinha libertação Hoje continuam pregando, mas cadê os sinais que sumiram? Não, vou falar de novo Tem cantoras que continuam sendo cantoras Que na época quando pegavam para cantar, Deus batizava com o Espírito Santo Havia avivamento, havia renovo e continuam cantando Mas não acontece mais nada, como é que pode? Não precisa falar nome Mas você conhece alguém assim? Eu conheço pastores que na época se eu mandava você pesquisar e no YouTube você baixar Falava em linguais E hoje não fala mais em línguas De línguas Aonde foi que se perdeu? Se o altar é o mesmo Se ainda tem título de profeta ou de pastor Aonde está aquela força e aquela resposta do início do ministério? Me diz Simples O sinal no altar Mostra Quem é e quem não é de Deus Resumindo Eu concluo A parte toda da manhã Eles clamavam por Baal Para Baal responder com fogo Elias estava sozinho ali A maioria se corrompeu Mas Elias estava lá Embaixo E eles clamavam Eles se cortavam Eles sacrificavam Saia sangue do corpo Saia E eles sacrificavam Para Baal responder E aí Elias Abusado Porque profeta de Deus É abusado Falou assim Grita mais alto Talvez Baal está dormindo Grita mais alto Talvez Baal foi dar uma voltinha Grita mais alto Quem sabe ele E esse mesmo profeta Quando assume o altar E repara Ele gasta mais tempo reparando do que orando Ele gasta mais tempo colocando as doze pedras Ele gasta mais tempo jogando água Ele joga Ele gasta mais tempo reparando o altar do que orando Porque na oração ele só fala trinta e poucas palavras E o fogo desceu Eu conheço gente que pega o microfone Grita, esperneia, prega E a igreja está morta Aí tem uma criança Pega o microfone Vai cantar um hino A igreja explode Eu conheço gente que pega o microfone Fala, 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 fala Dá sono, vontade de ir embora Não acontece nada Eu conheço pessoas que pegam o microfone Daqui a pouco a mão de Deus Senta e se manifesta